Porque por mim eu cancelava essa mulher pra sempre, mas pra sempre, sabe por quê? Não adianta vir num país ao que a gente sabe que a fome impera, o analfabetismo impera, a forma mais esquisita impera dentro do nosso país. E aí o que acontece? Ela vem com aquele discursinho muito infame, muito infamezinho, dizendo, ah, porque nós mulheres, porque nós isso, porque nós... Ah, tá de catar, Madonna, sabe? Em primeiro lugar, em primeiro lugar, você deveria ter um pouco de consciência antes de você subir naquele palco e fechar os seus olhos com um zíper, como se nada tivesse acontecido, sabe? Uma Bárbara, mas uma Bárbara. Eu acho que a pior catástrofe, além do Rio Grande do Sul, foi essa, inclusive. Muita gente se calando, muita gente não estando nem aí, inclusive ela, porque ela poderia. Um minuto de silêncio que fosse, um minuto só de silêncio que fosse, pelas vidas perdidas na catástrofe. Mas nem nisso ela quis se preocupar. Nem com isso ninguém teve a Bárbara a coragem de chegar a um brasileiro sequer e falar, vamos tomar essa atitude? Vamos tentar? Ah, aí vem com um papo, eu sei que deve ter sido uma fonte que passou, inclusive, para o meu amigo Erdan Bastos, mas cadê? Para onde foi esse dinheiro? Quem recebeu esses 10 milhões? Porque, afinal de contas, nós estamos falando de 10 milhões. Para onde foi? Ela depositou numa conta aleatória? Aonde foi? Qual é o nome? Qual é o nome dessa empresa? De onde foi feita essa movimentação? Sabe? É isso que a gente precisa saber. Que a verdade realmente vem à tona, mas vem à tona de verdade. Porque se isso aconteceu, eu serei o primeiro. O primeiro a vir aqui e bater palma. Mas que não era, mais uma vez, a obrigação da cantora de fazer isso? Isso não era, porque, volto a frisar, o vice-prefeito do Rio de Janeiro deu uma entrevista dizendo que eles arrecadaram, inclusive, 500 milhões, quase meio bilhão de reais com a vinda da Madonna. Então vamos parar, porque essa história está toda torta. Essa história está muito feia. E hoje para a cancela vai Madonna, hoje vai Rio de Janeiro, hoje vai prefeito, hoje vai vice-prefeito, vai todo mundo para a cancela. Porque não tem, mas não tem condições da gente engolir os artistinhas que fizeram questão de posar ao lado dela, sem sequer, sequer dar uma cutucada e dizer Madonna, vamos fazer alguma coisa pelo Rio Grande do Sul? Isso vocês podem ter certeza que também vão. Porque, olha, é lastimável, é lastimável tudo isso que a gente é obrigado a assistir e ouvir, tá bom? Infelizmente, eu não consigo acreditar nessa história, nessa doação, ok? Isso é uma particularidade minha, minha. Mas que, olha, me desculpem, me desculpem, não tem condições. A história só está piorando, tá bom? Um beijo para vocês.